Boa tarde a todos. Estamos aqui, então, para iniciar nosso Workday, NTE e MUC, Diálogos sobre a Emissão de Pareceres. Esse Workday é um Workday organizado pelo NTE do Cefor, e hoje estão aqui conosco as pessoas interessadas em emitir pareceres e também em fazer cursos MUC, especialmente as pessoas dos NTEs, as pessoas que estão nas equipes, os coordenadores e suas equipes. Bom, gente, o que nós vamos ter aqui hoje é uma conversa, né? Vamos explicar um pouco e também vamos ter um pouco de interação, que é importante, né? Que a gente tenha interação e vocês também vão ajudar aqui a tomar algumas decisões das coisas que nós vamos falar, tá bom? Então, vai ser algo interativo e não vamos ficar só escutando, tá? Como eu não estou olhando o que está sendo, não estou olhando a sala, de vez em quando eu vou voltar para ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Então, hoje estamos aqui eu, Andrômeda, e a Aline Amorim, ambas professoras do Cefor. Cefor, atualmente eu sou coordenadora do NTE do Cefor, para quem ainda não me conhece, e a Aline é a nossa coordenadora geral de ensino no Cefor. E também ela, Aline, depois se apresenta melhor, tá? Quando ela, acho bom, né? Ela se apresentar um pouquinho também, mas ela também trabalha com os MUC, tá? Então, tem muito para acrescentar aqui para a gente também. Eu vou iniciar, então, falando... Só um instante... Está tudo certo aí, Aline? Tudo certo, já posso começar, já chegou no slide aqui do MUC, tá? Então, tá bom. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Está tudo ok com o meu som aí para vocês? Estão me ouvindo direitinho? Tudo certinho? Que bom. Está tudo certo. Bom, então, hoje, aqui, nesse momento, eu estou vendo aí vários colegas já conhecidos, né? Que nós temos contatos aí de vários cursos e ações, enfim. Mas, aqui, nesse momento, né? Eu estou num papel duplo, tanto de acompanhar o desenvolvimento aqui do NTE, do CFOA, né? E também como membro da comissão de cursos MUC. Eu faço parte, desde 2019, dessa comissão. Então, todo esse processo, toda a estrutura que a gente tem hoje, né? Todo esse formato de organização que hoje nos permite, né? Ter essa plataforma hoje em funcionamento, né? Cada vez que a gente entra aqui, a gente tem um número diferente. Eu acredito que todos aqui já conhecem a plataforma, mas, em todo caso, vou também colocar o link aí para vocês acessarem agora aí, dar uma olhada de quantas conexões nós temos atualmente, o quantitativo de curso, né? A cada lançamento a gente tem novos cursos. E queria começar, e também o pesquiso, né? Sobre o design de aprendizagem para cursos MUC, né? Isso faz parte da minha pesquisa de doutorado. Hoje, eu não estou mais na equipe de cursos MUC da UNAC, mas estive ao longo aí de um ano, um ano e meio, mais ou menos, acompanhando o desenvolvimento de cursos MUC pelo projeto NAC. Aqui dentro da plataforma MUC, nós temos os MUCs que são produzidos pelos professores, estudantes, acompanhados dos seus orientadores, e temos também um conjunto de MUCs produzidos com algumas parcerias, que depois, no final, eu vou retomar essa questão com vocês mais detalhadamente, assim, das especificidades desses cursos produzidos em parceria, seja com o projeto Rio Doce ou com a própria UNAC, tá? Então, fiz parte da equipe UNAC de MUCs por um tempo, como eu falei, e nisso eu fiz o papel que vocês no NTE fazem no processo, né? Eu atuei na equipe analisando esses projetos e eu não emitia um parecer dentro do processo, mas a gente fazia a análise, feedback direto, com o professor, o que a gente chama de proponente, né? Desses cursos MUC. Então, hoje, a minha contribuição aqui com vocês é nesse sentido, tá? E aí, nós, nessa apresentação, depois a Andrômeda vai passar para vocês, e a gente deixou alguns links também, e a gente sabe que, assim, no NTE existe uma rotatividade, né? Então, gostaria que quem está aqui na sala sinalizasse, para mim, né, que a Andrômeda já conhece vocês, mas eu não, a participação de cada um entrou agora, faz quanto tempo que entrou, se vocês puderem colocar aí no chat para eu, né, interagir com vocês e saber qual é hoje, digamos assim, o tempo de atuação que vocês têm no NTE. Eu agradeço, porque isso é importante para a gente também. Nós, aqui no NTE do Ceforo, a gente precisa estar sempre vendo quando que a equipe está precisando, né, de uma formação e que tipo de formação também. Tanto para a gente não trazer coisas repetidas para vocês, mas também para a gente acolher aqueles que chegam e muitas vezes ficam perdidos, né, Andrômeda, com relação a essa atuação no NTE, né? E hoje, especificamente, tratando aqui dos MOOCs, tá? Então, aí o Rafael já está há um ano, né? E aí conta para a gente aí também quem já fez parecer, que isso é uma questão importante. Pode passar o próximo slide, Andrômeda? E tem algum novo aqui? Ou é todo mundo já faz tempo que está no NTE? Pode passar para o próximo. Camila está desde o início, já fez parecer. O Rafael nunca fez parecer. Roberto já fez pareceres. Então, vocês que já fizeram, vão poder fazer. O Adriano entrou, então. O Abrão nunca fez. Legal. Então, a gente tem um grupo aqui misto, né, de pessoas que já fizeram e vão poder nos ajudar, dar exemplo depois, quando a gente chegar nessa fase aqui da nossa abordagem, e pessoas que nunca fizeram. Então, isso vai ser bem legal. Bom saber. Então, até porque temos aqui também colegas que nunca... Que estão entrando agora, nunca fizeram. O Alexandre também nunca fez. Ah, é o Alexandre Barbosa, que a gente dizia. Ué, o Alexandre está desde os primórdios aí no NTE. É o Alexandre Barbosa. Temos dois Alexandres. Está assim que o Alexandre, você já é fera aí nos processos. Então, eu vou... Senão, eu ia pular esse slide aqui. Mas, então, até assim, pelos colegas que estão, vai ser importante a gente abordar esse nosso primeiro slide aqui só para fazer uma panorâmica nas características de cursos MOOC. Por que isso é importante? Porque o parecer, ele está muito pautado, tá? Nessas características. Então, assim, não quer dizer que qualquer curso MOOC, ele funciona dessa forma, tá? Não. Existem diversos tipos de curso MOOC, inclusive se vocês já fizeram, né? Ou tiverem curiosidade de entrar nessas plataformas, né? Mais robustas, como a Coursera, por exemplo, né? Existe até a possibilidade de você fazer atividades com correção, né? Pagar lá pelo seu certificado. Porque aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando nessa questão de utilização dos cursos abertos, né? Mas, assim, fora daqui, em outros países, muitos MOOCs são utilizados até como créditos, né? Então, assim, o processo avaliativo, ele acaba ganhando outras proporções. Então, por exemplo, se você quer apenas ir lá, fazer o curso, receber um certificado ali de participação, você vai fazer igual na nossa plataforma, vai fazer os questionários ali e vai ter o seu certificado. Agora, se você quer um nível a mais, né? Inclusive, quando faz parte, por exemplo, de uma pós-graduação ou até de uma graduação, aí é um outro tipo de avaliação, que, às vezes, vai passar por avaliação por pares, vai passar por correção de um professor, né? Então, assim, é importante que vocês tenham ciência que essas características aqui, elas são características específicas da nossa plataforma, né? Dos nossos MOOCs aqui no IFES, assim como de outras instituições públicas aqui no Brasil. Se você for lá na UFSCar, por exemplo, que é uma plataforma que eu gosto muito, a deles, né? Que é a que chama POCA, da UFSCar, vai ser mais ou menos o mesmo modelo. Então, vamos dizer assim, que este modelo educacional que nós usamos nos MOOCs do IFES, ele não é o único que existe e não é obrigatório que seja assim, tá? Ele é um padrão que está estruturado dentro das condições que nós temos hoje, né? Da nossa plataforma, do tipo de curso que a gente oferece. Então, o que é um curso MOOC aqui no IFES, tá? Ele é um curso totalmente online, tá? E o aluno pode utilizar computador, tablet, smartphone, para fazer. Ele está, né? Para vocês que entendem um pouco mais, ele está estruturado na plataforma Moodle, né? Então, apesar da gente entrar e ver essa vitrine, né? Um pouco diferente de quando a gente entra no ambiente virtual, antes de você estar logado, né? Existe uma vitrine ali, mas ele é baseado no Moodle, né? O que está ali por trás é o Moodle. Então, a gente também se limita ali ao que o Moodle nos oferece. A gente não paga uma plataforma específica para curso MOOC. Fazemos ela baseada no Moodle também, tá? É um curso de curta duração. Então, a nossa resolução, ela diz que os nossos cursos MOOC, eles têm no máximo 60 horas, tá? Então, eles se caracterizam aí como cursos livres, cursos, no caso, como a gente conhece aqui, na nossa legislação, né? Dos institutos federais seriam cursos FIC, né? Curso de formação inicial e continuada ali, totalmente online, com as nossas turmas aí continuamente ofertadas semestralmente, tá? Não temos processo seletivo, aberto ao público, auto-inscrição. É importante também que a gente tenha ciência, sim, é que os alunos não são considerados alunos regulares, né? Então, eles não têm acesso ao sistema acadêmico, carteirinha, essas coisas, não tem, né? Isso regularmente. A certificação ali é automática, validada com QR Code ali. Não, isso aqui é bem importante. Não temos tutoria, nem à distância, nem presencial. Então, nós temos um canal de suporte. Então, se o cursista ali, ele tiver qualquer problema, né? No acesso, numa emissão de certificado, com uma tarefa, um questionário ali, uma atividade avaliativa que ele esteja com dificuldade, ele vai abrir um chamado no suporte, mas não tem um professor ali monitorando aquelas atividades, né? E, por fim, ali só uma observação que a evasão não faz sentido em curso MOOC, porque ele é um curso livre, um curso para aprendizagem ao longo da vida. Muitas vezes as pessoas vão ali, elas acessam o conteúdo que elas têm interesse, mas, às vezes, elas não têm nem interesse de emitir certificado, por exemplo, né? Então, eu mesmo já fui em vários cursos MOOC ali da plataforma, às vezes, para ver algum conteúdo específico, tá? Às vezes, nem chego a realmente fazer o curso com interesse de emissão de certificado, tá? Então, essas são características importantes, né? As principais, que vocês precisam aí dominar, porque quando chegar lá no parecer, algumas delas vão fazer bastante sentido para que vocês façam análise. Então, não possuem tutoria à distância ou presencial, né? São cursos de, no máximo, 60 horas, totalmente online. Então, principalmente essas características são características que vocês têm que ter muito claras aí na hora de fazer o parecer. Aí, agora, eu vou passar para a Andrômeda, que a gente vai começar uma primeira parte aí, falando do nosso processo, quando vocês entram, né? Os primeiros elementos aí, e depois eu retorno mais para o finalzinho aí para a gente falar de alguns aspectos lá para o final do projeto, né? Do curso, do parecer que vocês estão fazendo e também das características desses cursos MOOC que estão vinculados a projetos específicos, tá bom? Vou passar para a Andrômeda. Bom, voltando aqui, né? Na minha fala, eu tenho esse processo aí que é importante vocês saberem onde que vocês entram no processo. Não dá para enxergar direito aqui. Vou tentar ampliar. Não sei se isso vai adiantar para vocês. Opa, espera aí. Meu Deus. Acho que não adianta, né? Não aumenta. Não. Tá, mas só para vocês entenderem aqui. Aqui, essa faixa aqui, é do proponente. Essa pessoa que está propondo, tá? Ela precisou primeiro fazer um cadastro na plataforma MOOC e ela precisou fazer um curso como criar o MOOC. No processo que ela está fazendo o curso, ela começa a criar um MOOC ali, tá? Ela começa a fazer, ela começa a elaborar e tem uma documentação toda. E é importante aqui é que ela passa por uma... É como se fosse um filtro, né? Ela verifica se esse projeto já existe, né? Se o curso, ele já não entra em conflito com algum outro que já existe ou que está em desenvolvimento, tá? E aí, quando a pessoa tem o resultado disso, ou seja, quando ela é liberada para dar continuidade nesse curso, ela abre um processo no SPAC anexando alguns documentos. E é nesse momento, então, gente, é que isso vem para vocês. É quando a direção de ensino do campus envia para o NTE. Antigamente, tudo isso vinha só para o CFO, só que foi aumentando, né? A demanda pelo desenvolvimento de cursos MOOC e aí tudo que é do seu campus agora vem para os NTEs. Antes vinha tudo para o NTE do CFO. Agora a gente não... Já tem um tempo que a gente não consegue atender a essa demanda toda e aí agora os CAMP também. Depois que nós começamos a ter NTE nos CAMP, os CAMP, então, começaram a fazer fazer parte desse processo, tá? E aí é esse momento aqui que vocês entram, tá? Depois que eles abriram o processo. Bom, e aí o que vai ser feito? Nós temos... O que vem para a gente? O que é a nossa parte enquanto NTE? Nós temos um formulário para dar o parecer, tá? E esse formulário, ele já vem dessa forma para a gente. Para colocarmos o nome do curso, os dados, né? Dados do proponente, dados do parecerista, número de processo, campos da pessoa responsável. E aí tem um roteiro. Ele é bem detalhado? É. Ele explica, ele te dá as orientações, tá? E olha só, para cada item, ele está aqui, roteiro de análise. Para cada item, marcar se atende ou não atende a orientação dada. E caso não atenda, justificar o campo de sugestão. Indicar alterações e complementações necessárias. Então, a gente não vai só dizer se atende ou se não atende. A gente tem que sugerir, a gente tem que explicar o porquê. E a pessoa precisa entender. Então, assim, é até algo importante para a gente entender que não é só essa capacitação aqui que a gente está dando para vocês. Eu penso até que é importante que nós façamos também até o curso como fazer um MOOC. Porque a gente vai conseguir. Parece até engraçado isso, né? Ah, eu não vou propor um MOOC. Mas como é que eu avalio um MOOC sem saber como é que um MOOC tem que ser? Não é? É importante isso, né? Então, vamos lá. Continuando. Bom, então eu vou começar pelo nome do curso. Parece simples, mas não é, tá? A gente recebe nomes de cursos que são, vocês vão ver logo mais, que são inapropriados para o curso. Ele tem que representar coerência com a proposta do curso e às vezes não tem. E você tem que sugerir e ainda explicar o porquê não. Um outro item que são, que é o público-alvo e os requisitos. Olha que importante. Caracterizar o público-alvo de maneira clara, informar se há requisitos técnicos, necessidade de equipamentos. Essas orientações aí vão estar todas descritas lá. E aí eu vou passar mais um pouco para frente. Tem o resumo da proposta. E aí tem justificativo, objetivo geral específico. E aí estão marcados esses itens aqui, que é conteúdo, metodologia. São coisas que, geralmente, a gente acaba tendo problema. nos conteúdos. Nos conteúdos, listar os itens a serem trabalhados no curso, apresentar coerência com o perfil de agresso e os objetivos definidos, manter a adequação com a bibliografia proposta. E o que é importante mais aqui, gente? O conteúdo tem que estar tão bem descrito, assim, num formato correto da descrição. Por quê? Porque ele, né? Tudo que estiver escrito ali é o que vai ser exibido no verso do certificado. Então, quem já fez curso MOOC, quando olha a parte de trás, a parte que fala do conteúdo, é exatamente o campo que a pessoa preencheu quando ela estava enviando o curso para avaliação. Então, se isso não estiver bem descrito, ou escrito da... Não só bem descrito, mas descrito da maneira correta, é isso que vai estar atrás do seu certificado, certificado de quem estiver fazendo o curso. A metodologia, também, você tem que descrever a metodologia, ele tem que definir a metodologia, né? Delinear os procedimentos planejados para o curso, incluindo os recursos utilizados, bem como as estratégias adotadas para o desenvolvimento da aprendizagem. E a avaliação da aprendizagem, que a Aline vai falar depois, né? Mais especificamente, os formatos diferentes e as formas diferentes que tem de MOOC, ela vai falar com detalhes, que os MOOC, eles não necessariamente são MOOC que você faz ele, por exemplo, a avaliação dele, ela não é... Você não pode deixar para o final, por exemplo, tá? Ele não pode... Então, você tem tudo que avaliar, tem que observar como é que está ali o andamento de como a pessoa colocou a avaliação durante o processo todo, né? Do curso dela, para que esteja coerente com o MOOC, tá? Então, depois, lá no final, nós vamos falar isso com mais detalhes. Então, esses são os pontos mais importantes. E aí, vamos trabalhar alguns exemplos aqui, agora que nós queremos a participação de vocês. Olhem esse curso aí, olhem o nome desse curso. O que vocês acham? Vocês podem falar, tá, gente? Vocês estão vendo o nome do curso? Rafael falou que é vago, Conceição inadequado, Adriano problemático, pouco objetivo, mas alguém, então, poderia me falar quando a gente vai avaliar. Olha só o que ele me pede, quando vai avaliar o nome do curso. Quando vai avaliar o nome do curso, ele tem que apresentar coerência com a proposta de curso, né? Que sugestão que vocês dariam para o nome desse curso? Vamos voltar lá. A gente pode pegar o microfone e falar, tá? Podem ficar à vontade. Temos poucas pessoas aqui, não estamos no YouTube, somos todos colegas. Vocês tirariam alguma coisa? Vocês incluiriam alguma coisa? Vocês incluiriam alguma coisa? Esse E barra O já é algo que está estranho aí, né? Inovação e ou criatividade no nome do curso já é algo que não está muito interessante. Vejam que tudo isso aqui é o nome do curso, inclusive esse parênteses com essas siglas aqui, tá? Tirar o E.O., né, Camila? Adriano falou inovação ou criatividade? Adriano também falou definir o objetivo principal. Já está definido, ele tem o objetivo dele. Colocaria qual tecnologia será adotada? Deixa eu ver aqui. Não, acho que aqui está falando de várias tecnologias mesmo, não está falando de uma específica, não. Vamos ver, então, para a gente não ficar tanto tempo aqui. Vou esperar o Rafael escrever e aí a gente... Pode escrever, Rafael. Desistir. Indicar tecnologia. Vamos lá. Retiraria siglas, isso é ótimo, Roberto. Obrigada, essa está ótima. Retiraria siglas, isso é muito bom. Tirar essa coisa do E.O., retirar siglas. Creio que indicar tecnologia específica não seria boa, porque ele fala de tecnologias educacionais, então não é uma só, tá? Então... Talvez inovação em tecnologias digitais na educação. Tá. Vamos ver agora qual foi a proposta que quem avaliou deu para esse... para essa situação aqui. Vejam só. Nome do curso... Não. Aí como é que... O que que pede? Apresentar coerência com a proposta do curso. Sugestão. Indicamos redefinição do nome do curso para o nome mais objetivo, diminuindo o número de conjunções. Então, olha só. Quando você vai dar a resposta, a sugestão, você tem que dizer o que que você indica e o porquê, né? Retirou a sigla e olha o que que ele fez. Inovação, criatividade. Não precisava do eu. Não precisava tirar um dos dois, mas eu poderia utilizar os dois. Inovação, criatividade e tecnologias digitais na educação. Ficou um bom nome. O que que vocês acham? Muito amplo ainda, Abraão? É. É um nome amplo para o nome do curso, né? Mas ficou bem melhor. Concordam? De repente, quando se vocês tivessem uma visão maior, mais ampla do curso, né? Do objetivo, né? Da proposta dele, de repente, vocês achariam que esse nome está mais interessante. Tá bom? Melhorou bastante, né? Então, vamos seguir. Aline, você quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Pode seguir. Então, tá bom. Então, vamos lá. Só uma observação, né? Às vezes, a gente pega uns nomes de curso que parece título do artigo, do capítulo, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Não dá. Tem que ser um nome um pouco mais curto, né? E um pouco mais objetivo também. É verdade. Agora, às vezes, as pessoas querem pegar aquele... Aquela tese que ela fez, né? E transformar no... No curso, né? E acaba pegando aquele nome completo. Não consegue sintetizar. Isso é verdade. Isso acontece mesmo. Isso acontece muito para nome de curso de pós-graduação também. Então, vamos para o próximo. Olha aqui. Aqui está o nome do curso, mas é público-alvo. Eu tenho que trocar isso aqui antes de disponibilizar para vocês. Público-alvo. Olha só essa descrição, gente. Crianças e adolescentes em idade escolar de ensino fundamental e ensino médio. Agora, escuta só. Opa! Não. Isso aí. O que vocês acham... Espera aí. O que vocês acham desse público-alvo? Com o nome do curso. O nome desse curso e esse público-alvo. Vejam a relação dos dois, tá? Esse aqui já é outro curso, tá? Abraão. Não, não, não. Não, é outro curso. Pode falar, Roberto? Essa... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. O curso está informando, apresentando a programação para crianças, para as crianças. E o público-alvo, com crianças e adolescentes, Aham, é isso aí. Eu acho que talvez aí... Não faz muito sentido, né? O título não está muito coerente com o público-alvo, né? É. Na verdade, é o público-alvo que não está batendo com o nome do curso, né? É, exatamente. Se o curso dele... Se o curso dele chama Programa Kids e apresenta a programação para criança e ele já está colocando adolescente, ou seja, vocês concordam que ele abriu um leque, olha só, criança é a partir de quantos anos, gente? Sim. E adolescente termina lá nos 17? É, 18 anos, né? 17, 18 anos. Termina em ensino médio, né? Exatamente. É bem confuso, né? Então, fica difícil a gente saber quem realmente ele está querendo alcançar. Na hora da pessoa fazer o curso que você não sabe se você está dentro do público-alvo. Então, olha só a sugestão que ficou. No projeto está escrito que os públicos são crianças e adolescentes em idade escolar de ensino fundamental e ensino médio, o que contempla a faixa etária dos 6 aos 17. No entanto, é importante considerar que as crianças de 6 anos aprendem de forma diferente de adolescentes. Então, quer dizer, está vendo como é que na sugestão a gente precisa fazer essa explicação? Porque a gente também não pode só rechaçar o que a pessoa escreveu. Tá? E esse aspecto deve ser considerado na abordagem pedagógica a ser utilizado. Daí a importância também, gente, dos nossos NTEs eles serem multidisciplinares. Ter gente tanto que entenda de informática como pessoas do pedagógico, fazer mesmo e pessoas de outras áreas também fazer mesmo essa mesclagem dentro dos nossos NTEs. Isso é importante. também verificamos que o nome do curso refere-se apenas a crianças apresentando o programa Kids, né? Sendo assim, indicamos a necessidade de informar exatamente a idade do público que o curso atenderá. E aí, colocou aqui até um exemplo de observar faixas etárias do projeto. Fala aí no cold.orgs. Vamos para o próximo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Até aqui tudo bem. Gente, eu coloquei uma lista de presença nas notas compartilhadas, tá? Aos pouquinhos vocês podem subindo lá e colocando o nome. tem algum exemplo para cá? Aline, que você já já fez avaliação? É, o público-alvo, uma questão importante, assim, é a gente lembrar que ele é amplo, né? Apesar de, às vezes, a gente ter um foco naquele curso, esse curso vai para a plataforma. Então, uma coisa bem interessante de vocês sugerirem quando vier um curso, assim, que ele tem um público-alvo específico, é vocês sempre sugerirem que se acrescente, assim, e demais interessados no assunto, no tema, né? Porque, afinal de contas, é um curso aberto ali, porque quando a gente, quando a comunidade que não conhece, né, aquela determinada área vai lá na plataforma, ela pode entender aquilo ali como se, ah, então eu não posso fazer, né? Não é um curso para mim. E, e estando escrito assim, a gente ajuda essas pessoas a compreenderem que elas podem fazer aquele curso se elas tiverem interesse naquele assunto, porque, afinal de contas, é um curso livre, né? Então, é uma coisa bem interessante, assim, de vocês usarem, no parecer de vocês, essa sugestão, né? De acrescentar ali no público-alvo as demais pessoas interessadas. Tem um público-alvo, mas não quer dizer que outras pessoas não possam se interessar pelo assunto, tá? Certo. Duas outras coisas também que nós temos aqui que são muito importantes, além desse público-alvo de maneira clara, é pensar nos requisitos técnicos. Então, olha só, gente, se você vai, se você vai ter um curso, você vai fazer um curso, você precisa saber se tem equipamentos específicos que você vai precisar utilizar, né? Então, por exemplo, se você precisa de computador, se você precisa de um software específico no seu computador para poder fazer, tá? Porque às vezes é isso mesmo, às vezes o curso exige que você tenha alguns elementos específicos, por exemplo, uma conexão específica, tá? Com a internet, se dá para você fazer por celular, né? Se dá para você fazer via tablet, ou se só é possível pelo computador. É importante você saber, né? O material necessário para você fazer um curso desse, tá? Outra coisa, outra necessidade também é pensar em pré-requisito. Por exemplo, você vai falar com a pessoa que ela vai fazer um curso de Python, tá? Python é uma linguagem de programação. Se a pessoa não tem noção nenhuma de lógica e você não vai ensinar, você vai dar um Python mais avançado, né? Uma, um curso de programação em Python um pouco mais avançado, ela não vai conseguir compreender, tá? Então, é importante você dizer que ela precisa saber tal conteúdo para depois ela poder fazer esse curso, né? Então, pré-requisito é muito importante também, tá? Então, conhecimento prévio para a realização do curso tem que ter também nas orientações lá do público alvo e requisitos. Bom, então, olha aqui, programa Kids, apresentando a programação para crianças, crianças e adolescentes, aí como é que ficou o público alvo, descrição? crianças do segundo ao sétimo ano do ensino fundamental que compreendem as idades de sete a treze anos. Então, ela especificou melhor, né? Melhorou. Então, não ficou mais, os adolescentes não entraram mais. Resumo da proposta. aqui tem um resumo da proposta, uma emenda de curso, na verdade. Era de um curso MOOC de Lovelace, pensamento computacional no cotidiano feminino, aí tem lá um monte de coisa escrita, da emenda do curso. Aí tem aqui, pensamento computacional no cotidiano feminino composto pelos seguintes conteúdos, tan, 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 tan. Beleza. Aí, desculpa, só um minutinho. Esse texto aparecerá no item de descrição do curso na plataforma. Leiam isso aqui e vê se é importante, se isso aqui faz sentido estar na descrição do curso. Vocês conseguem enxergar? Direitinho? Sim, esse está bom para ver. sempre existe uma dúvida na hora que chega nessa parte do resumo. Porque ele coloca o formulário, ele tem resumo da proposta e em seguida emenda. resumir a proposta, a gente resume a proposta e coloca a emenda ou coloca somente a emenda ou somente a resumo da proposta. Eu acabo assim, se tiver um resumo da proposta junto com o conteúdo, eu admito que atendeu ao que está no formulário. Aline, eu acho que essa dúvida agora é com você. Então, o resumo da proposta é o que vai para a plataforma. A gente tem um problema às vezes de entendimento que as pessoas entendem emenda como a lista de conteúdos e não é. A emenda é justamente você descrever a proposta daquele curso ou daquela disciplina e às vezes a gente tem esse entendimento um pouco equivocado e acaba colocando a lista de conteúdos. Não é a mesma coisa. Nesse local do resumo da proposta, a gente pode pensar assim, Roberto, como uma apresentação do curso, que é o que o aluno vai ler na plataforma. Então, você pode pegar alguns elementos principais, o objetivo principal daquele curso, o que o cursista vai ter, digamos assim, o que ele vai aprender naquele curso. Pensa como uma apresentação. E aí, uma dica boa para vocês na hora que bater essa dúvida é dar uma olhadinha em alguns cursos da plataforma e ver. Porque, quando vocês baterem o olho em alguns cursos que tem uma emenda ali, uma descrição, um resumo um pouco mais enxuto, mas que deixa claro qual é o propósito daquele curso, isso vai ajudar vocês. mas não se coloca a lista de conteúdos aí nesse item. É um outro item lá que está até identificado que os conteúdos é o que sai no certificado. Então, isso é bem importante também estar na sequência dos slides. Então, nesse momento da apresentação do curso, não é legal colocar os conteúdos. Desculpa que eu estou olhando aqui na outra tela, mas eu estou aqui olhando para a apresentação. Então, nesse caso, desse exemplo aí, ele está completamente inadequado. O Adriano está trazendo ali uma contribuição, talvez se estivesse como resumo da proposta emenda, ficaria mais intuitivo da forma que está. Confesso que eu acho, Adriano, que na verdade, a gente teria que tirar esse emenda daí. Esse nome emenda, como muitas pessoas confundem emenda com lista de conteúdos, isso é comum a gente pegar, às vezes, até nos planos de ensino, eu acho que a gente poderia, vou até anotar aqui, para levar como sugestão do grupo, se todos concordarem, a gente tirar esse emenda daí, porque aí talvez resolve. E, assim, uma coisa que a gente tem tentado, não é padronizar, mas já colocar alguns elementos necessários, talvez a gente possa, por isso é importante esses momentos de formação, que a gente vai aperfeiçoando até com as ideias que vão sendo trazidas. Talvez a gente possa tirar essa emenda daí, que eu acho que mais confunde do que ajuda, pensando nisso, que a Andrômeda falou, a vida inteira os planos vêm sendo feitos assim, e trazer ali alguns elementos do que que deveria entrar aí, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um curso, acho que a Andrômeda vai trazer aí, não sei, no slide, não me lembro agora como é que está esse próximo slide, se está aí o, só passa aí para a gente ver se está aí como é que ficou. Esse aqui é retirar o próximo parágrafo, o último parágrafo. Isso, mas tem aí o resultado final? Não, né? Então, eu vou colocar aqui no chat. Tem? Tem? De como ficou? É esse? Não, lá naquele da apresentação do curso. Vê se tem. Não, não mostrou o resumo. Não, não está aí, né? Então, deixa eu colocar aqui no chat de um curso meu, tá? Dá uma olhadinha aí nessa descrição, coloquei aí no chat para vocês. Isso aí é um curso que eu produzi, que eu escrevi, né? Essa apresentação. Então, está aí de uma forma mais sucinta, o curso, e cortou um pedacinho, mas já dá para ver. O curso orienta a criação de sala virtual com inserção de recursos e atividades, levando o educador a uma reflexão sobre o potencial constitucionista do Moodle e suas potencialidades. Então, assim, eu estou trazendo alguns elementos da Ementa, que são os recursos e atividades do Moodle, mas eu não estou necessariamente colocando uma lista de conteúdos aí. Lá, na lista, é por aí, como a orelha de um livro, boa analogia. É uma apresentação, é meio que assim, você mostrar o potencial daquele curso para o aluno. Para que esse curso vai ser útil para você? O que você vai aprender aqui, mas sem necessariamente trazer uma lista de conteúdo e alguns elementos que sejam importantes. Aqui, eu resolvi destacar que o curso vai do básico ao intermediário, qual é o tema do curso, o que ele explora mais, são as configurações de avaliação avançada em algumas atividades, na, 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 evidenciando novidades. Então, assim, cada curso, aí não tem como a gente ter um padrão, porque cada curso vai ter aí a sua característica, mas o que é importante vocês terem aí em mente é isso, é uma apresentação do curso, algo que mostre para a pessoa o que ela vai aprender sem necessariamente trazer dessa forma que a gente... Pense assim, né? Eu acho que o pessoal que trabalha aí com divulgação científica, se tiver alguém na sala, pode até me ajudar. Pense que você está falando com um público leigo, né? Então, assim, é mais ou menos traduzir o que está no seu projeto, tá? Aí o Adriano deu a sugestão, apresentação. É, eu acho que tirar esse emento aí vai ajudar muito, né? Que leva a pessoa a se confundir, achar que tem botar lista de conteúdo. Mas entenderam como que é, qual é o objetivo desse resumo da proposta? Aí, deem uma passeada lá na nossa vitrine, né? Antes de logar, sem fazer login. Acessem lá a plataforma sem fazer login e deem uma passeada nas apresentações dos cursos. gente, assim, vamos lá, nem todos vão estar excelentes, tá? Com certeza, se a gente for lá olhar, vai ter vários cursos que a gente vai olhar e vai bater o olho e vai dizer assim, nossa, mas esse aqui talvez precisa de um ajuste, mas aí é que está. cada um passa por um parecerista, não tem como a gente dar conta, né? A comissão lá na hora que faz o checklist, os meninos fazem um checklist bem mais técnico, eles não vão olhar para essas coisas porque já passou por um parecerista, né? Por avaliadores, por parecer do NTE, mas, obviamente, vai ter curso que a gente vai olhar e vai pensar, esse aqui podia dar uma ajustada aqui e ali. Sempre vai ter, como todo o processo, né? Todo o plano de ensino, todo o projeto pedagógico, a gente está sempre aprimorando, mas uma dica é essa, vocês irem lá, dar uma olhadinha, porque com certeza já vai estar melhor do que foi, né? Para o parecer, tá bom? Então, esse é o objetivo, apresentar, tá? Resumir e apresentar. Fechado. Voltando aqui. Então, indicou-se, então, retirar o último parágrafo, né? Que apresentou os conteúdos, porque esse texto vai aparecendo na plataforma, né? Então, tira o conteúdo programático, criando assim, vai ter uma duplicidade de informação, depois lá no conteúdo programático. Conta o conteúdo. O curso, como é que está no conteúdo? Essa informação do conteúdo, gente, vai ser exibida no verso do certificado. Então, preste atenção, como o conteúdo está escrito. Dessa forma, conteúdos, dois pontos. O curso foi dividido em três etapas, sendo elas, elas, processo de avaliações educacionais, Kahoot, uma ferramenta para avaliação educacional e Kahoot na avaliação mediada. Essas três coisas. Opa, o que vocês acham que não está interessante aqui nesses conteúdos? Alguma... Retirar as etapas. Nós queremos saber conteúdo, né, Adriano? Não etapas, né? Está sintético demais. Estaria o conteúdo de forma mais detalhada, com itens e sub-itens. Interessante. Vamos ver o que o Pedro vai falar. Vamos ver a sugestão aqui dada pelo avaliador. Como todas as informações desse campo serão exibidas no certificado, indicamos retirar a frase, o curso foi dividido em três etapas, né? Então, isso foi uma das coisas. Além disso, solicitamos a correção de português do item um, onde se lê avaliações... Ah, tá. Estava com erro de português. Isso era um. Mas concordo que explicitar melhor também ficaria bom. Outro... O que vocês acham desse aqui? Vamos passando. Já vou falar mais para a gente ir um pouco mais rápido aqui no processo. Nesse daqui, indicamos utilizar uniformidade nos termos utilizados, porque, por exemplo, aqui está compreendendo, aqui está apresentação e aqui está trabalhar. Vocês estão vendo aqui o tempo verbal, está no gerúndio, né? Um está usando o verbo infinitivo, outro está usando o substantivo. Então, está bem diversificada a forma de escrita. E outra coisa é que ele está dizendo, mais ou menos, mostrando a metodologia, o como vai ser trabalhado e não somente o que será trabalhado. Então, a sugestão para o conteúdo programático foi qual é o conteúdo? Só exatamente qual vai ser o conteúdo a ser trabalhado. Tá? Introdução. Pode falar. Então, esse aí, nessa questão dos conteúdos, né? é muito comum a gente pegar, assim, gente, título de capítulo de livro, tá? Então, assim, não deixem passar esse tipo de coisa. Por quê? Tudo bem que, às vezes, o professor vai estruturar, o proponente vai estruturar um curso baseado num artigo ou numa metodologia que ele conhece ou até mesmo num livro. Ok, mas na hora de listar os conteúdos e aí, por isso que vai acontecendo isso, há essa confusão como o Roberto falou, conteúdo com objetivo e metodologia. Às vezes, também, ele pega um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, tá? E não tem problema nenhum nisso, só que na hora que ele vai fazer o projeto para a MOOC, ele precisa fazer essa adaptação. Então, o conteúdo tem que ser bem sucinto ali e é o que vai no verso do certificado. E aí, a questão de passar, às vezes, um erro ortográfico, isso é complexo, né? Porque, como eu disse, quando chegar lá para cadastrar no sistema, quem cadastra vai copiar e colar. Não vão ficar fazendo essa conferência se tem alguma questão ortográfica ou não, né? E aí, nisso, quando vê, a gente tem um curso lá indo para a plataforma com um erro bobo desse, como esse aí de avalições. Com certeza, não é nem que a pessoa não sabe, ela foi na hora da digitação aí. Então, assim, hoje em dia, qualquer editor de texto faz essa correção, né? Então, é importante chamar a atenção, né? Eu, quando faço revisão, assim, quando eu faço direto nos projetos, né? eu acabo fazendo no drive e marcando naquele modo, assim, para ter um diálogo ali com o proponente, mas não é o caso de vocês, né? Vocês vão fazer um parecer, então, acaba tendo que apontar essas questões aí para que volte lá para o proponente e ele faça as adequações. Então, tem essa questão, né? Mas, realmente, às vezes, a gente pega muito isso, o título do capítulo, do projeto, do livro, sei lá, mas acaba muito, mas muito desse jeito e dá essa confusão. Então, vocês têm que se sentir seguros para realmente pedir essa correção, né? E fazer a sugestão, porque com o tempo vocês vão ficando expert nisso, às vezes, é mais fácil fazer a sugestão do que ficar explicando para a pessoa, né? Algo que, tecnicamente, ela deveria compreender, né? Então, às vezes, é mais fácil fazer essa sugestão, mesmo. Joia. No caso aqui, pegou-se essas duas frases, como esses dois conteúdos, né? Que é, compreendendo o pensamento computacional e apresentando os pilares do pensamento computacional, transformou isso aqui em introdução ao pensamento computacional. Aqui, quando fala, trabalhar a resolução de problemas através de oficinas que trabalhem os quatro pilares do pensamento computacional. computacional. Isso aqui, ó, a resolução de problemas através de oficinas já está falando como é que vai ser feito, está falando de metodologia, né? Então, chamou de pilares do pensamento computacional que são quais? Decomposição, abstração, algoritmo e reconhecimento de padrões. Então, ficou mais enxuto, né? Para conteúdo. E esse aqui é um outro de conteúdo também que está falando mudanças na educação do século XXI. Aí, a pessoa está explicando no módulo 1 como é que vai ser feito. O que é que ele vai ter? Uma visão geral sobre as mudanças na educação envolvendo estudantes e professores. Então, quando se fala de conteúdo, eu vou ser mais objetivo. Tá? Aqui também, ó. Fala das 15 ferramentas. Né? Fala que vai ser dividido em parte A e B e tratará sobre 15 ferramentas. E fala todas as 15 ferramentas. E a atividade proposta está explicando como é que vai ser a atividade proposta. aí, como é que ele tratou isso? Visão geral sobre as mudanças na educação do século XXI envolvendo... Desculpa. Envolvendo estudantes e professores. O 2. Informação geral sobre o uso de 15 ferramentas digitais gratuitas apresentadas no curso. e o nome das ferramentas. O terceiro, que era o módulo 3, que teria uma atividade proposta, falando qual seria a atividade proposta e detalhando. Aí, ele simplificou para o uso de inovação e criatividade aliada às tecnologias digitais apresentadas no curso com a finalidade de fortalecer as APNPs e as aulas no ensino flexível híbrido. Então, simplificou aquilo tudo e não falou da metodologia como vai ser feito. Já no perfil do egresso, aqui mostra um bom exemplo, né? Partindo desse, tá? Olha como é que foi aqui. Perfil do egresso. Esse primeiro aqui tá falando assim. O egresso do curso terá ao seu dispor algumas ferramentas tecnológicas que poderão ser utilizadas para apoiar o processo de ensino para os estudantes. Isso não é perfil de egresso, concordam? O que vocês acharam da sugestão desse? Ao final do curso, o egresso deverá ser capaz de... O egresso do curso será capaz de refletir, de refletir, né? O egresso. Tá errado aqui também. Sobre o uso das metodologias ativas de aprendizagem na promoção de uma educação inovadora que possa promover transformação da educação. né? Então, a gente também tem que fazer essa parte, tá, gente? De reescrever né? Aquilo que tá que tá ali que não tá bom. Que foi o que a Aline falou. Às vezes é melhor a gente escrever do que reescrever, dar uma proposta, né? É propor uma nova forma de escrever o que ele disse do que a gente ficar explicando e aí voltar pra ele e depois ele mandar e ainda não tá bom de novo e nunca vai ficar pronto. Tá? Então, é bom a gente fazer essa sugestão. olha esse aqui, perfil do egresso, a pessoa responde, o público-alvo são as crianças e todo o conteúdo adaptado pra elas. Público-alvo e perfil do egresso são coisas diferentes, né? Aí aqui vem, ó, o egresso do curso do programa Kids, terá conhecimento e aí a pessoa fez uma sugestão sobre o perfil do egresso. Como é que ela descobriu isso? Né? Como é que eu fui lendo a proposta do curso? Tá? Avaliação é com você, Aline. Passo a bola pra você. Alguma pergunta sobre as coisas que falamos até agora, gente? Tudo certo até aqui? É, o ideal seria que a pessoa, antes de apresentar o projeto, fizesse isso combinado com o próprio LTE, né? Pra gente poder orientar já nessas pequenas coisas, né? Fazer um projeto meio que acompanhado pelo LTE. Porque tem muita, tem coisas assim, na redação dos próprios projetos que a gente observa, que tem problema inclusive de estilo de escrita. Né? Assim, a pessoa às vezes elabora demais ou coloca jargão, né? Assim, o projeto não fica, a leitura não fica fluida. Eu sei como isso é. Tem informações pra colocar na página. Como é que funciona isso, Aline? Existe um acompanhamento ou só quem tem acompanhamento é quando tem edital? É, a gente, no processo, o proponente, o fluxo, né? É ele fazer o curso como criar um MOOC, né? E aí a gente já começa com um problema porque muitas vezes as pessoas, elas vão pro curso, elas fazem ali, mas elas não se aprofundam muito, né? No conteúdo, né? Enfim. E aí ele vai abrir o processo, né? Quando chega para o NTE, é isso que o Roberto, foi o Roberto que falou, né? É isso que o Roberto tá colocando, né? Quando chega, o projeto já está feito, então esse é o fluxo. É, a gente, você tirou a apresentação. Na verdade, eu passei para você a... Ah, tá! Tá bom, deixa eu compartilhar aqui, então. Aí o que que acontece? Quando a pessoa, ela não, não necessariamente, ela precisa procurar o NTE para poder iniciar esse processo. E assim, a gente nem poderia também, né? Colocar isso como uma obrigatoriedade, Roberto, porque no IFES nem todos os NTEs estão estruturados, tá? Da forma como, né? Seria, digamos assim, o adequado. Então, a gente, eu nem sei a Andrômeda que tem melhor do que eu essa visão, né? Como coordenadora aí do NTE do Cefor sobre quantidade de campos, composição dos NTEs. Então, hoje, a gente nem poderia colocar no processo essa, digamos assim, esse vínculo, né? De que, para iniciar o projeto, o proponente deveria procurar o NTE. Talvez, no futuro, a gente até possa, mas nesse momento não é viável, porque justamente a gente tem casos onde o NTE não está estruturado no campus, né? Então, isso, nesse momento, não tem como a gente colocar como processo, mas, por exemplo, o campus que tem um NTE atuante, com uma boa composição, já fez essas capacitações, pode fazer esse diálogo, né? Olha, o proponente que quiser, porque não precisa ser só docente, né? Os tais também podem propor um curso MOOC. O proponente que quiser abrir um curso MOOC, antes de abrir o processo, dá uma passada no NTE para conversar, para trocar uma ideia sobre a proposta, né? O projeto, compartilha o documento para a gente ajudar, porque aí, quando esse processo, de fato, chega, para vocês emitirem o parecer, ele já vai estar praticamente adequado. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer na forma de diálogo aí, como com os colegas, né? Que tiverem interesse em propor um MOOC, não tem problema nenhum. No caso dos projetos, tá? Quando a gente tem o financiamento, a gente já coloca no edital como uma fase que os projetos vão passar. então, o que a gente faz? Existe normalmente um bolsista envolvido ali com essa análise, tá? E aí, a Vanessa, como presidente da nossa comissão MOOC, tá? Ela faz uma carta para as diretorias de ensino dispensando do parecer do NTE, justamente porque já vai ter essa revisão que equivale ao parecer do NTE, no processo desses cursos que são fomentados, digamos assim. Então, não tem por que a gente sobrecarregar o NTE dos campi com a análise de um projeto que já foi ou já vai ser analisado pela equipe envolvida. Então, assim, é uma forma também, já que o curso está sendo fomentado, da gente tirar essa sobrecarga, né? do campus, do NTE, porque quando, pelo processo, quando o proponente abre, ele abre pelo campus dele, até porque essas matrículas, digamos assim, do MOOC depois, elas vão ser convertidas para o campus do proponente. Então, ele abre pelo campus dele. Mas se a gente tiver dentro de um projeto fomentado, a gente tem essa cooperação, digamos assim, essa colaboração entre a equipe do fomento e o proponente que vai ser de um campus. Então, por exemplo, não sei se tem alguém aqui que abriu o processo pelo seu campus, que participou de algum edital nosso, às vezes até tem, né? Mas, assim, a Camila, né? A Camila já fez um MOOC, isso mesmo. Dois, né? Você fez dois, né, Camila? Então, assim, tchau. É, a Camila fez. O que acontece? A Camila, ela abriu lá no campus dela, ela participou de um edital da UNAC, nós da equipe UNAC revisamos o projeto, né? E o NTE não fica com essa função. Então, acontece dessa forma, tá? Esse processo. Quando a gente tem um fomento, né? A gente acaba tendo, né? Essa essa colaboração, tá? Então, é dessa forma. Aí, vamos passar aqui para a avaliação, tá? Essa avaliação aqui, ela diz assim, metade do curso será composto de lições da plataforma Hora do Código e outra metade será de atividades preparadas com o uso da plataforma Scratch. As atividades utilizadas para avaliação serão as da segunda metade. A avaliação será por meio de portfólio, ou seja, ao completar uma atividade no Scratch, o aluno enviará o link do projeto, ganhará o certificado. O estudante completar 60% ou mais das atividades propostas. Lembrando daquilo que eu falei lá no início das características dos MOOC, o que vocês me dizem dessa proposta de avaliação desse projeto? todo mundo processando, podem falar no microfone. Lembra daquelas características lá que eu falei? Não tem mediação, não tem tutoria, são atividades de autoestudo. como que vocês avaliam aqui essa proposta de avaliação desse curso? Tem alguém aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Foi, a conexão caiu aqui. Caiu? Eu caí? Não, acho que foi a minha, não sei. Você estava perguntando e era... É, pensando naquelas características lá do início, que eu falei, o MOOC sem tutoria, atividades de autoestudo, essa proposta de avaliação da aprendizagem aqui, ela está adequada para um curso no formato MOOC do IFES? Não, quando você solicita que haja apresentação de alguma atividade, você demanda que alguém avalie aquela atividade, a menos que ela seja autocorrigida. Se não tiver essa característica, se você só coloca como tarefas para serem enviadas, fica complicado, porque qualquer arquivo que você encaminhar ali, o requisito está satisfeito. É, e além disso que o Roberto falou, a gente ainda tem mais um agravante aqui, a metade das avaliações são feitas em outra plataforma, e aí a gente tem uma questão importante que tem a ver com as características dos MOOCs, e aí o Adriano está dizendo, acho que não, a forma de avaliação está inadequada, e o Roberto apontou algumas questões aqui, ela está completamente inadequada, não está clara, não está especificando metade das atividades, o que é metade, aí aqui quem fez a avaliação desse projeto colocou especificar quais atividades de autocorreção serão utilizadas na avaliação, aí aqui no projeto está escrito avaliação por meio de portfólio, ao completar uma atividade no Scratch, como é que ele vai ganhar o certificado ao completar essas atividades fora do Moodle, então assim, não é que o aluno não possa ser direcionado para uma outra plataforma, para fazer uma experimentação, isso até é bem-vindo, mas isso não pode estar na avaliação, pode estar lá na metodologia, pode ser previsto que o aluno vá dali testar uma ferramenta, mas isso não pode estar atrelado à avaliação, então quando a gente chega nesse item da avaliação da aprendizagem, o que é muito comum também, a gente perceber que foi copiado a proposta de avaliação ou de uma disciplina ou de um projeto, de um outro contexto que é um contexto presencial ou híbrido, ou um contexto até online, mas que tinha ali uma mediação, então avaliação de fórum, por exemplo, isso não existe na plataforma MOOC, se você quiser colocar um fórum, pode colocar, mas como opcional e não aqui dentro do processo de avaliação da aprendizagem, então isso é uma questão que tem para observar. Eu trouxe alguns exemplos aqui de possibilidades, porque também não tem uma possibilidade única, eu tirei de alguns cursos lá da plataforma, mas esse aqui tem alguns elementos importantes, no final de cada unidade, o aluno fará uma verificação da aprendizagem por meio de um questionário de autocorreção e feedback automático, então aqui já tem um elemento importante destacado, no final de cada unidade, porque o curso MOOC é um curso onde o aluno ele vai estudar no tempo dele, então se você coloca uma única avaliação lá no final do curso, às vezes isso não está adequado, e principalmente se for um curso com uma carga horária alta, com vários tópicos de estudo, o ideal é realmente ter essa avaliação no final de cada unidade, no final de cada tópico, enfim, da forma como estiver no projeto. O questionário, o que é possível de atividade de utilizar no MOOC, vocês sabem como avaliativas? quais são as possibilidades que a gente tem no MOOC de usar como avaliação em termos de tipo de atividade? Então, pensando aí, fala aí para mim. De resposta direta, você tem múltipla escolha, você tem de completar lacunas, você tem de arrastar e colocar na posição correta de figuras, tudo aquilo que pode ser fazer correlações, tudo que pode ser autocorrigido, pode ser automatizado, você pode usar como atividade valiativa. Isso aí, Roberto. Então, o Roberto deu vários exemplos que estão dentro da atividade questionário ali, os vários tipos de questões. Então, na plataforma MOOC a gente vai ter questionário com vários tipos de questões, nós vamos ter H5P, que também tem várias atividades de autocorreção, e nós vamos ter os jogos, são os plugins ali do Moodle. E é isso que a gente pode utilizar como atividade avaliativa. Outras atividades podem entrar, podem entrar na metodologia, mas não podem fazer parte do processo de avaliação. O aluno só conseguirá progredir o curso quando finalizar a atividade avaliativa da unidade. Isso aqui é importante também dizer para o aluno, porque às vezes o proponente coloca umas restrições e não avisa. E aí, às vezes, a pessoa fica tentando, aí ela manda mensagem para o suporte dizendo que está com erro e não está. Ela precisa fazer aquela avaliação para avançar. E aqui, no final, ele diz cinco avaliações que totalizam 100 pontos. Então, isso aqui é uma forma sucinta, clara, de dizer como vai ser o processo avaliativo. Então, não adianta ficar discorrendo muito sobre a metodologia. Não, é dizer como vai ser o processo avaliativo ali no MOOC, que é a autocorreção. Não tem por que ficar falando outras coisas aqui, quando, na verdade, a gente faz esse processo avaliativo na plataforma para a emissão do certificado desta forma. na metodologia eu posso especificar melhor que não vai ser só isso, que vai ter fórum, que vai ter outras atividades práticas, não tem problema nenhum. Mas, aqui no processo de avaliação do curso para fins de emissão do certificado, é importante ser claro. Então, o aluno irá desenvolver as atividades simultaneamente com a carga horária do curso, será avaliado por meio de questionários e jogos, constituída da soma de todas as atividades avaliativas realizadas. Pronto, está claro também. outra possibilidade, o curso será avaliado por meio de questionários avaliativos de autocorreção ao final de cada tópico que juntos totalizam 100 pontos. Às vezes, a pessoa naquele momento ainda não está com o mapa de atividades fechadinho. Então, às vezes, ela não consegue dizer, vai ter cinco questionários. Não tem problema, ela pode colocar autocorreção ao final de cada tópico que juntos totalizam 100 pontos. Isso aqui, pronto, basta, porque também não precisa, ou até também depois, quando na hora de finalizar o projeto que ela já tiver essa visão, ela faz a alteração e manda o projeto alterado já com esse número de questionários, um pouquinho mais detalhado. Mas, para começar, isso aqui está muito bom. Questionários avaliativos de autocorreção ao final de cada tópico e juntos totalizam 100 pontos. Os questionários possuem restrição para sua realização, assim estão condicionados ao acesso de certos recursos ou à entrega de determinadas atividades. Então, aqui, essa pessoa, que eu já nem sei mais que curso é, mas aqui, essa pessoa, o que ela fez? Ela está dizendo que vai ter outras atividades. Essas atividades não vão ser avaliadas, mas elas são condição para que a pessoa obtenha o certificado. e por que que isso é importante, tá? E aqui a gente vai entrar numa outra questão. Muitas vezes, esses cursos ou eles estão atrelados a um processo híbrido de aprendizagem, o que que significa isso? O proponente, aí geralmente é o professor, né? Ele está utilizando esse curso como parte de uma disciplina ou de um curso ou de uma formação continuada. Então, o que que ele faz? nessa proposta do curso MOOC, além das atividades de autocorreção, ele traz outras atividades, né? Que vão complementar esse processo de ensino e aprendizagem e que não vão ser avaliadas ali no contexto do MOOC, né? E aí a gente tem que ter muita atenção assim de qual é o propósito do MOOC, né? É o autoaprendizado. Então, eu não posso dizer que o processo é ruim no MOOC, que o aluno não aprende nada e pega um certificado. Essas coisas a gente ouve falar às vezes e dá até vergonha alheia, né? Por quê? Porque a pessoa não conhece qual é o propósito do MOOC. Não é substituir uma disciplina, não é fazer o papel que uma disciplina presencial com mediação faz. não. Tem um limite, né? E se propõe a esse processo de aprendizagem. Quando eu uso o MOOC dentro de um processo híbrido, né? Aí eu posso, sim, dentro daquele curso, propor outras atividades, usá-lo para outros fins também em contexto híbrido. E aí, aqui a gente tem dentro hoje da nossa plataforma destacando aí principalmente o Projeto Rio Doce. Então, o Projeto Rio Doce traz uma série de cursos MOOCs que estão dentro de uma proposta formativa maior que são cursos de aperfeiçoamento e de especialização para a formação de professores, né? No contexto ambiental. Então, eles fazem, né? Uma abordagem muito interessante. Eu, inclusive, participei da análise de alguns, né? Porque estava trabalhando junto com a Vanessa na época. Fiz o meu estágio de docência do doutorado junto com uma das turmas. Então, eles fazem essa proposta e nesse tipo de curso você vai encontrar fórum, você vai encontrar atividades, desenvolvimento de proposta pedagógica, que ali dentro do MOOC ninguém vai avaliar. Ele vai ter o certificado dele, sim, né? Mas o professor que estiver utilizando esse MOOC na formação, ele pode pedir que o aluno apresente aquelas atividades. Dentro da UNAC é a mesma coisa. Tem vários cursos MOOC que eles foram projetados por professores de cursos superiores que têm disciplinas nos cursos da UNAC. Então, esse professor ele indica que os seus alunos façam esse curso MOOC dentro do contexto da disciplina deles. Aí ele pode dar uma pontuação, ele pode fazer como uma atividade dentro da disciplina que o aluno vai lá e faça o curso MOOC. Nós aqui no Cefar, por exemplo, a gente recomenda muito que os alunos façam o curso Google Drive, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa que os alunos da educação à distância saibam usar o Google Drive. Então, a gente recomenda muito alguns cursos ali na área de tecnologia. Para os professores, nossos tutores, mediadores, a gente recomenda os cursos MOOC, mas isso não quer dizer que está suficiente. Nós, o tempo todo, estamos fazendo formações continuadas porque a gente entende que o MOOC às vezes não dá conta. Muitas vezes a gente precisa sim utilizar o MOOC em contexto híbrido se for esse o nosso objetivo. Então, tem que ter essa atenção também. Não quer dizer que toda proposta avaliativa que tenha outras atividades envolvidas está errada. O que vocês vão precisar fazer é orientar esse proponente que no processo avaliativo o que fica são as atividades de autocorreção, mas na metodologia ele pode sim inserir outras atividades. Então, é essa questão de o que é processo avaliativo no MOOC, mas que isso não impede que o proponente faça outros tipos de atividade desde que elas não sejam avaliadas. Então, assim, às vezes a gente pega a mapa de atividades assim, fórum, vale 10 pontos, não tem como. Então, isso não tem como, pode ter um fórum lá, mas não pode estar dentro desse processo aí de avaliação. Então, aqui retomando, nesse caso aqui, está dizendo que vai ser avaliado por três questionários, aqui está claro, três questionários de autocorreção ao final dos três primeiros módulos que juntos totalizam 100 pontos, que estão condicionados ao acesso de certos recursos ou à entrega de determinadas atividades. Então, essas atividades não vão ser avaliadas, elas só precisam ser realizadas para que feche esse processo de avaliação. Ah, mas ninguém vai corrigir essas atividades. Pois é, se o curso não estiver num contexto híbrido, aí talvez não faça sentido. aí vocês possam colocar como recomendação para o proponente refletir, se vale mesmo a pena fazer aquelas atividades, tá? Então, isso é uma questão importante aí de vocês terem em mente, não tem uma regra fixa, né? Tem que ser avaliado o contexto deste curso. E aí, a gente deixa aqui como uma sugestão para vocês, se quiser se aprofundar, se quiser elaborar um MOOC também, de realizar o curso Como Criar um MOOC, porque certamente ele vai ajudar vocês também nessa visão mais ampla sobre todo o processo de elaboração de um MOOC. E aí, talvez, ajude mais ainda vocês a estarem aí capacitados, né? Para tirar as dúvidas dos colegas, para auxiliar mesmo aí nesse processo, tá? Mas se não, acho que essas dicas aqui que a gente traz, essas orientações pontuais, elas já vão ajudar muito vocês aí nessa confecção de parecer. E aí, antes de passar para a Andrômeda e para encerrar, eu queria saber se ainda resta algum colega já mais experiente aí que, além de tudo que a gente falou, tenha mais, algo mais para complementar das suas experiências, né? Alguma questão específica aí que já passou com parecer de curso MOOC que queira compartilhar com a gente aqui, com os colegas que estão na sala, manifeste-se, senão eu já passo para a Andrômeda aí para fazer o nosso encerramento. Aproveito já para agradecer muito também aí toda a interação de vocês, a participação, tá? E espero que tenha contribuído aí com quem está iniciando nessa caminhada aí do NTF. Bom, Adriana colocou aí, né, que as orientações foram ótimas e muito pertinentes, não tem complementação. Eu quero agradecer, gente, já de antemão, enquanto o Roberto está escrevendo ali, o Pedro, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo também a Aline de estar aqui conosco, trazendo esse conhecimento que ela tem mais amplo de MOOC. Eu confesso, Aline, que eu quero responder a sua pergunta, mas eu vou ser sincera com você, eu antes de estar aqui no C4, de estar mais perto dos MOOCs, antes de eu ter feito o curso MOOC, como fazer o MOOC, eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, tá? Então, eu já provavelmente já fiz avaliação de MOOC quando eu estava em Cariacica, que não deve ter ficado boa, exatamente por falta de conhecimento mesmo, por isso que eu acho muito importante que a gente tenha esses encontros aqui do NTE exatamente para esse tipo de coisa, para esse tipo de tarefas que são pertinentes ao NTE e que às vezes a gente não sabe nem como fazer, né? nós estamos preparando, gente, só para vocês já saberem, estamos preparando uma outra coisa para vocês que é uma outra capacitação dessa, que é como é que o NTE vai trabalhar no PPC de um curso, qual é a nossa influência ali, em que momento que a gente entra enquanto NTE no PPC, porque cobram isso da gente, eles precisam da gente, mas a gente ainda não sabe como é que a gente faz, né? Tem muita informação que a gente ainda não sabe como fazer e às vezes também o pessoal está desenvolvendo o PPC de curso e não está convidando a gente, então tem alguma, tem algum gap aí, alguma coisa que a gente não está sabendo como é que vai fazer, pode falar, Roberto. Sem contar que às vezes as pessoas planejam uma disciplina, ah, eu quero fazer uma disciplina à distância, eu quero fazer um curso, um mock, alguma coisa assim, mas não tem ideia de qual método, de qual abordagem que vai utilizar, né? A gente normalmente utiliza o AD, né? Mas a pessoa na hora de planejar, você verifica que ela não fez todas aquelas etapas, ela não fez análise de público-alvo, ela não sabe como é que vai fazer o desenvolvimento, a implementação, ela não sacou nada daquilo ainda e ela quer fazer o curso à distância, ela quer resolver o problema dela, né? e, assim, na estruturação de cursos, né, que sejam semipresenciais, eu vejo, assim, muito, muito importante que você tenha uma certa previsibilidade no andamento do curso online, né, da parte online, então, a parte à distância, se você se você começa a variar muito as atividades, né, você começa a confundir a cabeça do aluno, ele não sabe muito bem como é que vai organizar o pensamento, então, eu tenho buscado, né, conversar isso, a gente está numa disciplina lá de abordagens tecnológicas, e nós estamos fazendo cinco cursos, cinco projetos, né, de cursos MOOC, voltados para ensino de química no ensino médio, e aí eu tenho buscado conversar com os alunos, alunos do mestrado, né, e falado com eles, olha, gente, vocês têm que ter previsibilidade das atividades, mas é, tem necessidade da gente ter uma atuação do MTE junto aos professores que vão propor, justamente porque senão o negócio fica uma coisa maluca, né, as pessoas colocam um monte de atividades ali que não se conectam, que não tem, não desenvolve o conteúdo adequadamente, no final das contas o curso não fica bom, não resulta na aprendizagem, que é o que a gente está querendo. Sim, acontece muito o seguinte, de desenvolver, na verdade, não usar, acaba usando a sala do Moodle, não como se fosse para um curso semi-presencial, ou um curso híbrido, ou um curso que tem parte à distância, né, tem uma carga horária à distância, usa como repositório e fica muito confuso para os alunos, porque eles não têm, acho que é isso que você está querendo dizer, ele não tem uma periodicidade de entrar ali, não tem conexão com o conteúdo, ele não tem essa visualização. Eu acho que o uso como repositório, eu acho que ele não é nem tão prejudicial, eu acho que o pior é quando você não tem uma, quando o professor coloca material importante para estudo na disciplina dele, mas ele não tem uma sequência, por exemplo, numa hora ele coloca um vídeo, na outra ele coloca um texto, ele coloca para um conteúdo, ele coloca exercício, para outro não, e os conteúdos não vão, não se alinham, você não tem uma previsibilidade de atividade, o aluno chega na sala, ele fala assim, agora eu vou assistir um vídeo, tem vídeo? Não tem vídeo, ele não gravou o vídeo, ah, mas ele deixou um texto, olha, o texto está em PDF, daí a pouco o PDF tem um PDF e um link para o YouTube para uma aula de um outro professor que não é nem da instituição, e aí ele faz um questionário de múltipla escolha, depois ele tem uma outra atividade que é uma leitura de um PDF, que às vezes também não está dentro do nosso sistema, então fica assim uma confusão muito grande, desorganizada, e eu acho que isso mais prejudica do que ajuda, quando você coloca o Mudo só como repositório de material, ah, tudo bem, eu tenho a minha aula e eu vou lá e eu tenho material sobre aquele assunto, né, e o assunto, o material pode ser vídeo, pode ser, né, qualquer material relacionado àquele assunto, agora, quando você coloca dentro do Mudo como parte integrante da disciplina, ou seja, o aluno vai precisar ir ao Mudo para poder aprender alguma coisa, para poder ter alguma atividade, inclusive de avaliação, isso acaba gerando um transtorno mental na cabeça do indivíduo, eu acho. Mas eles têm uma agenda organizada, por exemplo, semanalmente, assim, uma agenda explicando o que vai acontecer, não tem? Não, alguns têm, outros não, não existe um padrão de organização, que eu acho, assim, você não precisa ter um padrão rígido de organização de todos os cursos, de todas as disciplinas, é tudo igualzinho, na mesma sequência e tal, mas pelo menos dentro da própria disciplina, você tem que ter uma coerência, quer dizer, se eu vou abordar, se eu vou colocar como parte integrante da minha disciplina, sendo ela presencial, mas se eu vou colocar como parte integrante da disciplina o Moodle, o acesso ao Moodle, eu tenho que organizar aquilo ali em capítulos, uma semana, mas eu tenho que colocar tudo numa sequência, quer dizer, todos os capítulos vão começar com o vídeo, com o texto, vão ter um exercício no final, e quando começa a misturar muito isso, dá nó na cabeça, a pessoa não sabe como é que se comporta diante daquele material, porque cada hora tem um próximo. você quer falar alguma coisa, Bini? É, não, só refletir o seguinte, que o Roberto traz uma questão da elaboração do curso, e a gente tem problemas prévios, que é na própria elaboração do projeto do curso, então, assim, é algo que vai indo em sequência, porque quando a gente pega PPC, onde essa concepção de educação à distância ou de cargo horário EAD em curso presencial, ela não está clara, Roberto, é óbvio que depois isso vai se refletir também na prática dos professores, então, nesse encontro que a Andrômeda citou sobre a questão dos pareceres EAD, que seria, que a gente faz de cargo horário EAD nos cursos, é justamente sobre essas questões, então, quando não há uma discussão, uma reflexão, já lá na elaboração do PPC, com certeza isso vai ser bem pior quando chega nesse momento da elaboração do plano de ensino, então, às vezes, às vezes, a gente percebe que essa questão não é levada tão a sério quanto deveria, mas é muito comprometedor, principalmente quando a gente está lidando com pessoas que não têm prática, não têm experiência, não têm prática na modalidade à distância, com tecnologias, se isso não é discutido e aí, por isso, a importância do papel de vocês enquanto núcleo do NTE, com certeza a gente vai ter projetos e disciplinas muito ruins nos cursos com cargo horário e AD, tá bom? A gente também, né? Vamos encerrando. Vamos encerrando, nós também estamos indo. Eu estou vendo aí que tem um amigo meu que formou comigo, Alexandre Barbosa, ele é recém-chegado no IFES, está em Nova Venecia. Boa noite, pessoal. Adroma, tudo bem? Boa noite. Boa noite, que bom que você está por aí, e você está no NTE? Estou, estou, estou. Ai, que bom, muito bom saber. Estou lá, e a gente tem até estudado algumas outras tecnologias que eu já tive um pouquinho de contato, de realidade virtual, além do MOOC, que é a tecnologia mais evidente, assim, da nossa necessidade, mas a gente tem visto outras... Outras coisas, né? Eu sei que o pessoal de lá tem trabalhado bastante em tecnologias educacionais, né? A impressora 3D também estamos... Aham. Então, está bem legal. Então, está bom. É bom saber que daqui a pouco vocês vão dar um treino, uma capacitação aí para a gente. É, daqui a pouco, daqui a pouco sim. É, passa aqui, ó, passa aqui no CFO para ensinar a gente a usar a impressora 3D, né? Que a gente está precisando, não é, Aline? A frente de 3D eu não estou muito, muito envolvida, não. Ah, tá. Então, tá bom, gente. Bom, tchau, gente. Abraço, gente. Em Androna, é precisando, a gente pode ver aí que a gente tem o pessoal lá que já tem experiência boa, tá? Ai, joia. Ótimo. Tá bom? Então, tá bom. Obrigada, gente. Abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.